O Observatório de Saúde do Trabalhador foi uma iniciativa de vários pesquisadores e técnicos já desde 2001, 2002, com o professor Heleno Correia, que está ali naquele cantinho da parede. Por favor, se levante aí, professor Helena, que trabalhou muitos anos na Unicamp. Como epidemiologista e usou o seu conhecimento aos temas da saúde relacionados com a atividade produtiva. Junto com outro parceiro brasileiro que atua na Universidade de Massachusetts, em Boston, Eduardo Siqueira. Estudou conosco aqui na graduação no Rio de Janeiro, migrou para lá, mas é um militante da saúde do trabalhador. Ao lado do trabalhador. E ao longo dos anos, essa iniciativa vem amadurecendo. Em 2008, um grupo nosso da Fiocruz, com o professor Heleno e outros, nos reunimos. E o Ministério da Saúde deu um pontapé inicial financeiro, através da Diretoria de Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador, com o recurso que foi aplicado. E nós começamos a construção de uma página de internet com a concepção de ser o nó de uma rede. de ser um instrumento de integração de técnicos, de pesquisadores, de sindicalistas, de líderes sindicais e de serviços de saúde, de serviços de intervenção no processo de trabalho. A ideia é que o observatório... O que é o observatório? O observatório é, basicamente, um instrumento de planejamento, um instrumento de reunião, de informação útil para a intervenção, para o planejamento e a execução de políticas. O observatório de saúde do trabalhador, então, foi construído com um ponto de partida de que deveria ser dada uma voz ao trabalhador, que é sempre, ao nosso ver, um lado que é sacrificado, que todos dizem que é importante o trabalhador falar, mas o trabalhador é sempre o último a saber, é sempre o último item da lista da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, está lá, participação do saúde do trabalhador. É o que menos é escutado, é o que menos determina aquilo que vai ser feito e nós chamamos as centrais sindicais e tivemos a ideia de que elas deveriam se manifestar unitariamente e que a construção da unidade dos trabalhadores em defesa da saúde dependia de um posicionamento unificado das centrais sindicais e assim nós funcionamos, todas elas se manifestaram favoráveis, interessadas e participaram conosco e isso vem funcionando. Nós temos reunido informação selecionada. A página não se propõe a ser um jornal com atualização diária, com, vamos dizer assim, competindo com outros órgãos de informação. Não é esse o nosso interesse. O objetivo é que ali tenha armazenado documentos e esse documento é um nome genérico, pode ser um vídeo, uma fotografia, um texto, uma legislação. Também não é interessante reunir uma biblioteca de leis, portarias, porque já existem sites para isso. Aqui é importante que a gente reunisse informação qualificada. Por exemplo, um tema que nós temos reunido anualmente, lideranças sindicais e membros das instituições aqui presentes, para discutir o observatório, a sua funcionalidade, o seu amadurecimento. Ano passado, nós reunimos no Sindicato dos Bancários de São Paulo e discutimos o tema das mortes no trabalho. E nós escolhemos porque é realmente um tema de primeira grandeza, uma prioridade primeira. E nós vimos muita coisa que foi falada aqui e eu gostaria de abordar algumas delas, para a gente ter uma ideia do quanto isso ainda está por fazer. Mas, antes de falar das mortes, eu queria dizer que as políticas voltadas para a saúde do trabalhador, elas são presentes, elas são realizadas por órgãos de governo e órgãos privados de todas as áreas do país. Então, é importante que um observatório de saúde do trabalhador acompanhe as políticas de emprego, as políticas econômicas em geral. Então, se o país vendeu, no último ano de 2012, 250 empresas de grande porte para empresas multinacionais, isso vai ter uma repercussão profunda na saúde do trabalhador. Inclusive, a mil foi vendida agora para uma empresa americana. Se o Brasil adota políticas trabalhistas recessivas, ou políticas que desfavorecem o trabalhador, como, por exemplo, isenções fiscais para a Foxconn, que produz a Ipone, nós vamos ter impactos na saúde do trabalhador. E já estamos tendo. Os trabalhadores da Foxconn estão se manifestando porque são processos de trabalho intensivamente exploradores. Os trabalhadores trabalham mais de 14 horas por dia e ainda não são obrigados a dormir no trabalho como é na China. Mas nós vamos chegar lá com certeza se o dono não for contido, porque o homem é brabo. Ele diz que o trabalhador brasileiro, se ouve falar em samba e futebol, para de trabalhar. E está mandando brasa. Ele está trabalhando sem pagamento de imposto, com uma série de isenções, produzindo com a promessa de vender o Ipone a um preço de 60% do Ipone importado, que não está sendo cumprido, porque o preço é o mesmo. Ele produz aqui com custos muito reduzidos e vende pelo mesmo preço. Então, as políticas sobre o que o país produz, como produz, é que são aquelas que realmente vão influenciar na saúde do trabalhador. O conceito de saúde do trabalhador é que está determinando a estruturação, a visão disso. Nós chamamos a melhor expressão disso, usar saúde e segurança no trabalho por isso, porque nós estamos deixando de incluir aquilo que realmente faz a saúde do trabalhador e melhorar ou piorar, que é quem trabalha, quantos trabalham, como é remunerado o trabalho. O Brasil vinha num processo de aumento da participação da renda do trabalho no produto interno bruto brasileiro. Até o mandato do presidente anterior, esse percentual veio aumentando. A redução das desigualdades é um grande determinante da saúde das nações. Os países que têm enorme concentração de renda, como o Brasil, que é recordista, é um dos países em que a renda é mais concentrada em todo o mundo, eles têm piores índices de saúde. A simples, o simples fato de que quem ganha mais, ganha muito mais do que a renda daqueles que ganham menos, e nós vivemos uma inflexão para baixo. Embora nós tenhamos nos gráficos que foram apresentados uma evolução favorável em relação à década de 90, que o Brasil viveu um período de descenso do emprego terrível, realmente medieval, essa curva favorável foi desprotegida no momento. Então, houve uma nova mudança na conjuntura e nós temos um salário mínimo que teve um aumento irrisório, para não falar em ridículo, ofensivo mesmo. Porque é uma contrapartida desfavorável. Num país que tem a crise dos países centrais, da economia capitalista, sempre foi uma oportunidade das economias periféricas, dependentes, se erguerem. E todas elas, como a China, a Rússia, a África do Sul e outros países, estão se beneficiando, porque a Argentina, que vem crescendo num patamar de 6, 7, 8% ao ano, porque está investindo no mercado interno, na força de trabalho interna, no poder de compra, no poder aquisitivo do trabalhador interno. E nós estamos lidando com realidades tão selvagens que elas são esquecidas, de certa forma. Vejam bem, a mortalidade no trabalho. Nós trabalhamos aqui com uma tarefa que é histórica. Nós não vamos resolver com um projeto, 5, 10 projetos. Nós vamos demorar algumas décadas até ter um conjunto de sistemas de informação confiável e que tenha um mínimo de correspondência com a realidade. Os indicadores de saúde do trabalhador serão construídos ao longo de muito tempo. O sistema da Previdência Social registra uma ficção, registra os acidentes e os benefícios referentes à população minoritária de 30 ou 33, talvez, milhões de trabalhadores com carteira assinada e registra uma trajetória de acidentes declinantes. e um total de mortes de 2.600 pessoas, que é completamente desfocado da realidade. A minha estimativa pessoal, a responsabilidade é inteiramente minha, é de que morrem no Brasil trabalhando entre 40 e, mais provavelmente, 50 mil pessoas por ano, trabalhando. E são mortes desconhecidas. São mortes que ocorrem em situações previsíveis, em situações repetidas, em horários de trabalho sabido, em processos de trabalho conhecidos, repetidos, em empresas conhecidas, e elas se repetem. O trabalhador morto é substituído por outro, e o outro morre do mesmo jeito, no mesmo horário. E, no final, nós ouvimos aqui hoje, vamos ocultar o nome da empresa. Por quê? A política tem que começar exatamente por responsabilizar a intervenção de proteção ao trabalhador, tem que começar pela responsabilização. Qual é a empresa, qual é o segmento produtivo que é lesivo ao trabalhador? Primeira pergunta, não é para fazer uma bela estatística, é para corrigir, para proteger o trabalhador. Então, os países capitalistas puros, entre aspas, aqueles que praticam a economia de mercado abertamente, sem nenhum pudor, e se orgulham disso, publicam anualmente uma lista de empresas onde ocorreram mortes e aposentadoria por invalidez. O Brasil, que não é nada disso, não publica, não pode publicar, o Ministério da Previdência é residual, porque nós temos que proteger o sigilo tributário das empresas. O que tem a ver o sigilo tributário da empresa com o fato de que morreram trabalhadores naquele ano ou naquela empresa? Nada a ver. É uma alegação tão capciosa e por encomenda como outra alegação qualquer. a correção, a intervenção do país na proteção ao trabalhador, se tem que começar por alguma coisa, tem que começar por impedir que os trabalhadores morram trabalhando, que os canabieiros não morram produzindo, cortando cana. Como é que nós vamos saber isso? Qual é a lista das empresas onde eles morrem ou onde eles sofrem lesão tão grave que são aposentados imediatamente? Essas empresas serão alvo de ação dos órgãos públicos e privados. E elas temem a sua imagem, mas tem que temer, porque são elas que decidem como produzir. Elas não admitem e isso é um direito sacrosanto, entre aspas, de impedir que qualquer um venha opinar sobre como produzir. O sindicato não pode entrar, a imprensa não pode entrar, o fiscal do ministério não pode entrar, o fiscal da Secretaria de Saúde não pode entrar. Quando o trabalhador morre, a empresa se mobiliza para esconder o cadáver. Em 2010, dois engenheiros foram presos em São Paulo maquiando o cenário da morte de alguns trabalhadores, porque queriam descaracterizar as circunstâncias que culpabilizavam a empresa por causa disso. Então, o conjunto de políticas de proteção ao trabalhador requerem a mobilização de um conjunto de forças na sociedade que nós esperamos ser um braço. Nós esperamos ser um instrumento, um nó de rede de comunicação, de elaboração dessas políticas. Então, a terceirização foi uma intervenção internacional planejada pelo neoliberalismo e que produziu uma tremenda desproteção do trabalhador. A intenção era essa e foi bem sucedida. As empresas terceirizadas, quarteirizadas, quinteirizadas, sextirizadas, são aonde os processos de trabalho são menos controlados, mais sujos, mais arriscados, onde se morre mais, onde tem menos fiscal, onde o trabalhador trabalha mais horas, não tem assistência médica e é aí que o bicho pega. Então, a terceirização é um mecanismo macro de desproteção, de espoliação, de sacrifício do trabalhador um minuto e aonde exatamente ocorre aquele sangramento da saúde do trabalhador. Essa é uma macro política e é uma prioridade para a intervenção dos órgãos públicos, dos legisladores, dos juízes e dos serviços de saúde e também do nosso lado dos acadêmicos e dos sindicatos. Então, o que nós pensamos é que esse tipo de contribuição, de alerta, de sinalização deve ser atualizado, compartilhado e integrado e nós participamos com esse ânimo e nos beneficiamos do interesse da contribuição de centenas e hoje podemos dizer milhares de pessoas que vêm nos acompanhando, nos incentivando e nos cobrando e nós viemos aqui com a intenção de também contribuir. Muito obrigado.